Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma dupla foi presa suspeita de aplicar golpes que somam 20 mil reais em pessoas desempregadas. A polícia já registrou 30 vítimas. Só este ano já foram presos 64 ex-relionatários em Manaus. Foram três meses de investigação até a polícia chegar à dupla. O técnico em informática Bruno Henrique Pereira e o auxiliar de almoxarifado Vanderson da Silva e Silva, os dois, de 23 anos, foram presos no bairro Santa Etelvina na tarde de ontem. Segundo a polícia, os rapazes anunciavam vagas de empregos na internet. Eles usavam fotos dos diretores de grandes empresas. Enquanto as vítimas entravam em contato com eles, pediam um valor em dinheiro para segurar a vaga fictícia. As vítimas entravam em contato com eles através do aplicativo WhatsApp e eles conseguiam ludibriar essas vítimas, oferecendo essas ofertas de emprego, sem que houvesse a participação nas seleções para serem admitidas essas vítimas, através do pagamento de quantias que variavam entre 600 reais, 500, 400, inclusive negociando parte desses valores, fazendo com que as vítimas acreditassem que a metade dos valores poderiam ser pagos através do primeiro salário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 62 estelionatários presos em 2016. Estes dois são o número 63 e 64. Juntos, foram mais de 30 vítimas que fizeram registros nas delegacias da capital. E o golpe já soma 20 mil reais. Os dois foram autuados pelo crime de estelionato. Eles já respondiam por porte ilegal de arma de fogo. E Bruno já tinha sido indiciado pela venda de um terreno fictício em 2014, no valor de 30 mil reais. A dupla foi levada para a cadeia pública a desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro. Na manhã de hoje, um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida no Boulevard. O trânsito ficou parado no local. A vítima, o mototaxista Albert Coutinho, sofreu fratura exposta na perna, depois de bater em um carro ao trocar de faixa. Eu dei sinal, dei lá de cima. Diminuí a força e vinha caminhando nesse sentido aqui, observando o meu lado direito para poder entrar. De repente, eu senti aquela pancada nele já caindo do meu lado aqui. Ele foi atendido pelo SAMU e levado a um hospital aqui da capital. Por causa do acidente, o trânsito no local ficou lento por quase 30 minutos no sentido centro-bairro. A motocicleta entrou para um lado, vamos supor, fizeram aquele tipo X. Realmente, aí pegou na MT, a MT chegou a virar justamente na via e o acidentado realmente ficou na via. E eu vim imediato para resolver esse problema de via. Amanhã é dia nacional da luta antimanicomial e hoje o movimento aqui no estado perdeu um dos grandes nomes. O médico psiquiatra Rogério Casado Marinho Filho, de 63 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a suspeita é que ele tenha sido vítima de infarto. Casado foi um dos responsáveis na reforma psiquiátrica aqui no estado. E o Nacional segue reforçando para o amazonense a Série D. Hoje, mais dois jogadores foram apresentados. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Priscila. Os atacantes Nonato e Malaquias se apresentaram hoje à tarde no centro de treinamento do Nacional. Eles foram recebidos pela diretoria do clube e a comissão técnica. Nonato iniciou a carreira no Bahia e se tornou ídolo com mais de 125 gols. Se a bola chegar lá, cara, umas três vezes, você pode ter certeza de que uma eu empurro para dentro. Isso aí, eu trabalho para isso, trabalhei minha vida toda para isso, né? Já o Malaquias é mais jovem, tem passagens pelo Santo André e Guarani. E já trabalhou com o técnico Benazi. O trabalho que a gente fez lá foi para escapar do rebaixamento, mas foi um trabalho legal. Ele tentou me contratar várias vezes por onde ele passou, infelizmente, graças a Deus, eu estava empregado. E quando ele me ligou e fez o convite, eu não pensei duas vezes para vir aqui fazer um bom trabalho junto com todos. Eles chegaram para reforçar a equipe do Leão da Vila, que se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro pela Série D e também no Campeonato Amazonense. Por isso, a partir de amanhã, eles devem começar a fazer os treinos coletivos para se entrosar com o time. O Nacional enfrenta o Genos de Rondônia no próximo dia 12 de junho, em Porto Velho. Eu volto com você ao estúdio. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo. Música Música